Fala galera! Mais uma etapa aqui da Olimpíada Canguru de 2021. Vamos dar uma olhada no que a gente vai resolver hoje. Então vamos lá! Antes de tudo, antes de começar, seta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa a notificação e o nosso Pix já apareceu ali do lado também. Geralmente fica no meio do vídeo, mas também já apareceu lá. E compartilha, 5 ou 10 amigos. Então galera, como vocês podem ver, aqui a gente está fazendo o nível P, a galera de terceiro e quarto ano, as criancinhas. É bem interessante, o pessoal já nesse nível está trabalhando com as Olimpíadas e são poucas Olimpíadas, não só no Brasil, mas no mundo, que trabalha com essa faixa etária. Então é interessante. Resolvendo aqui para vocês, porque teve um inscrito nosso que me mandou a prova e perguntou se a gente não ia gravar. E é claro que aqui a gente atende os pedidos de vocês. E vamos fazer aqui no vídeo de hoje as questões de nível avançado da galera do nível P. Então começando com a questão 17, que nos trouxe o seguinte. Mara montou o quadrado ao lado, usando 4 dentre as 5 peças abaixo. Então essas peças aqui, do A, B, C, D e E, ela movimentou, montou aquele quadrado lá de cima. Só que ela só usou 4 peças dessas 5. Qual dessas peças não foi usada por Mara? Então ele quer saber qual peça ela não utilizou. Então para isso, eu peguei aqui as mesmas figuras, coloquei aqui abaixo dos itens, para a gente movimentar. Lembrando que eu quero aquela que ela não usou. Beleza? Então vamos olhando aqui o que está acontecendo, pessoal. Olhando ali para o item A. O item A, eu tenho 3 estrelas e um losango. Então 3 estrelas e um losango, onde eu tenho isso? Eu tenho aqui nessa posição. Então eu vou pegar a minha figura e vou colocar ela daquele jeito. Então eu vou rodar. Vai ficar nessa forma. Não está igualzinho a figura lá em cima? 3 estrelas e um losango. Então eu coloquei na mesma posição o item A. 3 estrelas e um losango. Ok. Vamos para o item B. O que eu tenho no item B? Eu tenho 3 losangos e um círculo, uma bolinha. Aonde eu tenho isso? 3 losangos e uma bolinha. Então eu vou pegar essa do item B e encaixar aqui ao lado. Olha lá. Não ficou do mesmo jeito? 3 losangos e uma bolinha. Na mesma posição da figura do nosso molde. Item C. O único lugar que ainda sobra para colocar estrelas é aqui abaixo. Então essas duas estrelas vão ter que encaixar ali. Então eu vou pegar essa figura e vou movimentar. Nessa figurinha aqui debaixo. Vamos colocá-la naquela posição e encaixar. Olha lá. Então agora ali eu tenho aquelas estrelas. Vou tentar alinhar aqui um pouquinho mais para ficar parecido. Beleza? Então olha lá. Todas as quatro estrelas. Todas as quatro estrelas. E do lado uma bolinha. Do lado uma bolinha. Beleza. Então a gente fechou ali as figuras iniciais. Claramente ao lado eu tenho que ter as setas. E qual que é a única figura entre a D e a E que tem setas? A letra E. Então essa é a figura que eu vou ter que utilizar. Então eu vou pegá-la aqui. Colocar na posição que eu quero. E encaixar ali ao lado. Então nota que essa figura que a gente formou. Não está todo mundo certinho na hora que eu encaixei. Mas não ficou bem parecido com o nosso molde. E qual foi a única que a gente não movimentou? Foi a letra D. Então a única que ela não usou foi a letra D de dado. Aí você pode falar. Professor Rodrigo, lá na prova eu não posso fazer essa movimentação. Claro que não. Aí lá a gente tem que usar a nossa lógica, o nosso raciocínio, a nossa interpretação, a nossa imaginação para ir encaixando essas peças. Como se fosse um quebra-cabeça. Aqui eu fui encaixando só para facilitar a visualização de vocês. Então olha lá. Dá um zoom aqui de novo. Como as duas figuras ficaram semelhantes, ficaram parecidas. Ok? Então a gente precisa dessa interpretação, galera. Olha lá a nossa número 18. Trouxe o seguinte. Uma feiticeira sempre transforma três maçãs em uma banana. Igual está aqui. Três maçãs, ela faz o feitiço e vira uma banana. E toda vez que tem três bananas, ela as transforma em uma maçã. Então ela faz um segundo feitiço. Três bananas vira uma maçã. Hoje ela ganhou quatro maçãs e cinco bananas. Depois que fizer suas mágicas, suas transformações, o momento Harry Potter ali, o que vai sobrar para a feiticeira? Então, para facilitar a nossa visualização, eu coloquei aqui as frutinhas. Ela tem quatro maçãs e ela tem cinco bananas. Uma, duas, três, quatro, cinco bananas. Ok? Mesma ideia. Professor, lá eu não tenho as figuras na hora da prova. Mas você pode fazer o desenho. Você pode escrever as iniciais. Ah, eu vou usar M para maçã e B para banana. Pode fazer isso? Claro que sim. Aqui eu estou colocando as figuras só para nos ajudar. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui? O primeiro feitiço que eu vou fazer são com as frutas que eu já tenho. Então eu vou pegar ali. O primeiro feitiço dela é três maçãs virar uma banana. Então eu vou guardar essa daqui por enquanto. E vou fazer um feitiço. Três maçãs vai virar uma banana. Certo? Vamos colocar aqui a setinha. Então, três maçãs virou uma banana. Então essas três maçãs eu tenho ainda? Não. Essas três maçãs estão virando uma banana. Pronto. Então essas três maçãs aqui eu fiz o feitiço. Eu apaguei e virou uma banana. Beleza. Agora vamos fazer o feitiço. O segundo feitiço que é o feitiço das bananas. Cada três bananas vira uma maçã. Então vamos organizar aqui. Olha lá. Eu tenho três bananas embaixo. Três bananas em cima. Cada três bananas fazendo o feitiço eu vou ter uma maçã. Então três bananas, abracadabra, virou uma maçã. Três bananas, abracadabra, virou outra maçã. Então essas bananas aqui nós temos elas ainda? Não. A gente já fez o feitiço. Então apaga. Nossas bananas aqui. Beleza. E o feitiço também. Vamos supor que a setinha aqui é o feitiço. O que nos restou até agora? Três maçãs. Só que três maçãs eu não posso de novo repetir o feitiço de cima. Porque três maçãs viram uma banana. Né? E eu apaguei todas as bananas que eu tinha aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pra eu ter pelo menos uma banana que eu não guardei. Aí. Só pra eu ficar com a figura, tá? Ela não tá aqui dentro dos nossos feitiços por enquanto. É só pra eu ficar com a figurinha ali guardada. Até o momento que a gente tem são as três maçãs. Só que as três maçãs, a gente vai fazer um feitiço com ela. Que vai virar aquela banana que eu guardei lá. Só pra ter a figurinha. Então de novo, essas três maçãs nós temos? Não. A gente fez o feitiço. Elas viraram essa banana. Então depois de tudo, o que nos restou? Apenas uma banana. E apenas uma banana é a letra A. A de acertei. Beleza? Fui fazendo os feitiços aqui com vocês. Fui colocando as figuras só pra gente visualizar. Se foi um pouco rápido, a dica é de sempre. Volta e dá uma olhada com calma em cada uma das questões. Beleza? Vamos pra próxima. A questão de número 19. Nos trouxe o seguinte. Os cartões 2, 3, 4, 5 e 6 são colocados em duas caixinhas. A soma dos números dos cartões em uma caixa é igual à soma dos números dos cartões da outra caixa. E aí ele pergunta qual é o número do cartão que foi colocado junto com o cartão de número 4. Então eu tenho duas caixinhas. E vou colocar esses cartões aqui. Os cartões de número 2, 3, 4, 5 e 6. A hora que eu dividir nas duas caixinhas, a soma das duas caixinhas tem que dar o mesmo valor. Então se você está trabalhando com a soma pessoal, vamos somar esses valores que a gente tem nos cartões. Então eu vou somar todos eles. Eu vou somar lá. 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 a gente tem 9. 9 mais 5 a gente tem 14. E por fim, 14 mais 6 a gente tem 20. Ou seja, a soma de todos eles, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, dá 20. Se eu tenho a soma sendo 20, uma das formas da gente dividir é a soma de cada caixa ser 10. Então nessa caixa eu tenho que ter 10 e na outra também. Então vamos tentar dividir os cartões de uma forma que a soma seja 10. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o cartão 4 e o 6. Por quê? 4 mais 6 vai dar 10. E colocando na outra caixa os cartões 2, 3 e 5. Também não vai dar 10? Por quê? 2 mais 3 é 5 e 5 mais 5 é 10. Não cumpriu o que ele disse? Que ele queria que a soma dos cartões de cada caixa fosse o mesmo resultado? E realmente, a soma de cada um está sendo 10. E ele perguntou qual o cartão que está junto com o cartão de número 4? Não foi o cartão de número 6? Então o cartão de número 6 é a letra D. D de dado é o nosso gabarito. Ok? Novamente, galera, qual que é o nosso auxílio aqui? Faça o desenho. O desenho nos ajuda sempre a encontrar qual é o nosso gabarito. Ok? Sempre faça o desenho para nos ajudar. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 20. E a 20 nos trouxe o seguinte. Na figura ao lado, vemos duas engrenagens. Cada uma com um dente preto. Se a engrenagem menor, aquela engrenagem rosa, der uma volta inteira, qual será a posição desses dentes pretos? Então, de novo, vamos aumentar a nossa figura. Essa é a engrenagem que está no nosso modelo. Que está lá em cima. Só aumentei. Então, qual é o nosso ponto de partida? Esse dente preto. E ele disse o seguinte. Essa engrenagem menor, a engrenagem rosinha, ela vai dar um giro nesse sentido. Para quem já sabe olhar o relógio, é no sentido horário, a favor dos ponteiros do relógio analógico. Então, o que eu tenho que saber para ele dar uma volta completa? A gente pode contar quantos dentes tem. Então, eu tenho um, que é o dentinho preto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, para dar uma volta completa, o dentinho preto vai andar oito dentes, aquela engrenagem. Se a rosa está girando nesse sentido, qual o sentido que a azul vai estar girando? Concorda que a azul vai estar girando nesse sentido da setinha que eu coloquei? Deixa eu colocar ela mais afastada. Nesse sentido, olha a movimentação do que está acontecendo. A azul vai rodar nesse sentido. E ele vai deslocar também oito unidades. Então, vamos contar oito dentes. Olha lá. Na posição que ele está, ele vai andar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse que eu marquei é a posição oito. E dentre os gabaritos, vamos até dar um zoom lá. Vamos tirar o zoom aqui para a gente visualizar melhor. Qual desses, o dente preto, vai ficar agora aqui, nessa posição que eu estou marcando? A letra A continua lá em cima, a letra B está embaixo, só que na esquerda. A letra C está exatamente na posição que a gente colocou. Olha lá onde está o dente preto da engrenagem azul, certo? Ele perguntou qual a posição desses dentes pretos. Então, o rosa volta para a posição original e o azul vai ficar ali embaixo. E o nosso gabarito, a letra C. C de casa. Beleza? Quase acabando, galera. Mais quatro questõezinhas, a gente fecha o nível avançado do pessoal do nível P. Da provinha do nível P. Então, olha lá. 21, nos trouxe o seguinte. Em um salão de festas, três meninas e dois meninos estavam dançando. Cada menina dançou com cada menino. Exatamente um minuto. E somente um par dançou. E somente um par dançou de cada vez. Janaína filmou somente os momentos que os pares dançaram. Quantos minutos de dança ela filmou? Então, beleza. Para nos ajudar aqui, eu também coloquei uma figurinha para cada. Então, eu tenho três meninas. As menininhas um, dois e três. E eu tenho dois meninos. O menino um e dois. Certo? E falou que cada menina, olha lá. Cada menina dançou com cada menino. Então, tá. Então, vamos supor. Vamos formar aqui os pares. Essa menina, ela dançou com o primeiro menino. E ela dançou também com o segundo menino. Então, ela dançou com os dois meninos. Não simultaneamente, né? Essa menina, ela dançou com o primeiro menino. Um outro momento. E ela também dançou com o segundo menino. Então, aconteceu essas danças. E por fim, né? Deixa eu pegar esse pessoal aqui e só chegar eles para o ladinho. Para caber todos os pares. E por fim, a terceira menina, que ela dançou com cada um dos meninos. Ela dançou com o primeiro. Ela dançou com o segundo. Então, aqui a gente tem os pares das danças que aconteceram. Certo? Cada menina dançou com cada menino. E o tempo de dança de cada uma dessas danças foi um minuto. Então, aqui eu tenho um minuto, um minuto, um minuto de dança para cada um deles. Então, qual é o total da filmagem se a Janaína filmou só as danças? Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis minutos no total das danças que aconteceram. Certo? Seis minutos, a gente tem ali a letra B. B de bola com o nosso gabarito. De novo, professor, como que eu ia ver isso se eu não tinha a figura? Mas você pode colocar iniciais, colocar nome para as meninas, né? Para encontrar cada uma dessas pares aqui. Tanto para as meninas como para os meninos. Ok? Vamos para a próxima. Questão 22 nos trouxe o seguinte. Cada participante de um concurso de cozinha assou uma bandeja de biscoitos como o da figura ao lado. Então, o nosso modelo é essa bandeja. Quantas bandejas iguais a essa serão necessárias para montar o prato de biscoitos abaixo? Então, quantas dessas eu tenho que assar para ter esse prato como resultado? Então, bastava a gente olhar as formas que a gente tem, pessoal. Olha lá. Eu tenho... Em uma forma que eu asso, eu tenho três estrelas. Em uma forma que eu asso, eu tenho três biscoitinhos redondos. Eu tenho três triângulos. Eu tenho duas estrelas cadentes. Vamos colocar assim. Eu tenho dois corações e eu tenho apenas uma lua. Então, qual a figura que eu tenho menos vezes em uma bandeja que eu asso? A lua, que eu tenho apenas uma. Então, ela pode ser o nosso parâmetro para ver quantas bandejas a gente assou. Para montar o nosso prato. Se eu tenho lá uma, duas, três luas, então eu tenho que ter assado no mínimo três bandejas para montar aquilo ali. Porque olha para as demais figuras. Ah, eu preciso de três estrelas. Quantas eu tenho lá? Eu tenho três, quatro. Então, em duas formas a gente já teria isso. Eu já assei três. A próxima, o biscoitinho redondo. Quantos que a gente tem no total? Não tem nenhum. O pessoal já comeu isso. Triângulos. Quantos nós temos? Nós temos dois. Então, em uma forma só a gente já assaria isso. Essa outra estrela que vem duas em cada. Nós temos duas, três. Com duas formas a gente também já faria. E por fim, com o coraçãozinho que vem duas em cada, eu tenho dois. Então, apenas com uma forma eu já faria para esses doces também. Para esses biscoitos. Então, a gente precisou de três, no mínimo, para montar o prato de biscoitos. Então, o nosso gabarito, a letra C. Bastava olhar qual a figura que aparecia em menor quantidade na forma padrão. Ok? Vamos de próxima. Olha lá. Questão número 23, que falou o seguinte. Cangorina come na segunda-feira, quarta-feira e segunda-feira somente maçãs. Então, nesses dias, segunda, quarta e sexta, ela só come maçã. Nas terças-feiras e quintas-feiras, ela só come mangas. Ela come sempre duas maçãs ou três mangas por dia. Nos sábados e domingos, ela não come nada. Quantas frutas inteiras, cangurina come em duas semanas? Então, para facilitar, vamos colocar aqui as nossas frutas. E os dias da semana, eu vou ter aqui, vamos colocar nossos dias aqui. Eu vou ter, colocando aqui de cima, segunda. Eu vou colocar de cores diferentes para a gente ter as frutas também. Terça. Aí vem para quarta-feira. Na quinta, que ela também come a mesma fruta de terça, que é a manga. E sexta-feira. Ok. E aqui eu coloquei a figurinha das frutas só para nos ajudar. Então, o que que falou? Ela come duas maçãs por dia. E quais são os dias que ela come maçã? Segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta, cada um dos dias, ela está comendo duas frutas. Então, vamos lá. Então, na segunda, ela comeu uma maçã. Vamos diminuir. Uma maçã, duas maçãs na segunda. Na quarta, ela também comeu uma, duas maçãs. E na sexta, também ela comeu uma, duas maçãs. Na terça-feira, vamos imaginar o que que está acontecendo nos outros dias, né? Vamos marcar lá. Na terça e na quinta, ela come manga. E quantas mangas ela come por dia? Ela come três mangas por dia. Então, vamos colocar essas frutas. Vamos pegar aqui a manga e vamos colocar. Na terça, vou colocar do lado de cá para não ficar tudo do mesmo lado. Ela está comendo três mangas. Na quinta, ela também comeu três mangas. Uma, duas, três. Beleza. Então, essa foi a alimentação dela. Sábado e domingo, ela não come nenhuma fruta. Ok. O que que ele nos perguntou? Olha lá. Quantas frutas inteiras cangurina come em duas semanas? Então, tá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são esses dias. Sábado e domingo, ela não come. Fechou uma semana. Então, se sábado e domingo, ela não come, aqui a gente está representando uma semana de alimentação dela. Então, em uma semana, ela está comendo duas, mais duas, quatro, mais duas, seis maçãs. E três, mais três, seis mangas. Então, isso é por semana, certo? Seis mangas. Então, em uma semana, quantas frutas ela comeu? Seis mais seis. Então, em uma semana, doze frutas. Em uma semana de alimentação. Então, em duas semanas de alimentação, é doze mais doze. Então, nós vamos ter vinte e quatro frutas. E vinte e quatro frutas é a letra E. É de escola. Acertamos mais uma questão, certo? De novo, desenhei, coloquei as frutinhas aqui para ajudar, mas a gente pode fazer isso tranquilamente, colocando as iniciais, escrevendo o nome das frutas. Aqui é só para facilitar a nossa interpretação. Beleza? Galera, para fechar, com chave de ouro, a questão de número vinte e quatro. Vamos dar uma olhada nela aqui. Nos disse o seguinte. Serginho tem cinco brinquedos. Uma bola, um conjunto de blocos, um game, um quebra-cabeças e um carrinho. Ele colocou exatamente um brinquedo em cada uma das prateleiras da estante, que está lá na figura. A bola está acima dos blocos e abaixo do carrinho. O game está bem em cima da bola. Em qual das prateleiras não está o quebra-cabeças? Ou seja, em qual prateleira não faz sentido eu colocar o quebra-cabeças? De novo, galera, é uma questão de localização, igual àquela que a gente fez sobre a torre. Então, é legal desenhar. Faça um modelo do que está acontecendo. Aqui eu trouxe para vocês as figuras. Então, eu tenho a bola, eu tenho o conjunto de blocos, o game, o quebra-cabeças e o carrinho. E eu vou encaixar eles aqui de acordo com o que ele vai falando para a gente. Então, olha lá. O que ele nos trouxe? Ele falou o seguinte. A bola, ela está acima dos blocos. Então, tá. A bola, ela tem que estar em cima dos blocos. E abaixo do carrinho. Quem que está abaixo do carrinho? A bola. Então, a bola tem que estar abaixo do carrinho. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Vamos posicionar eles aqui. A bola está em cima dos blocos. E a bola está abaixo do carrinho. Beleza. E aí, ele disse o seguinte. O game está bem em cima da bola. Então, logo em cima da bola tem que estar o game. Então, vamos reposicionar isso daqui. Como se eu estivesse colocando nas prateleiras. O game tem que estar aqui. Logo acima da bola. Então, essas peças não podem mudar a ordem delas. Principalmente o game com a bola. Porque ele falou o game está bem em cima da bola. Essa organização é como se eu estivesse colocando eles aqui na prateleira. Beleza, galera? Então, tá. Agora, aonde que não pode estar o quebra-cabeças? Vamos olhar isso. Então, aonde que eu não posso colocá-lo? Eu posso colocar ele lá na primeira posição? Posso. Os demais vão ficar corretos. Sem problema algum. Então, eu posso colocá-lo ali. Eu posso colocar ele na segunda posição? Ainda vai estar certo? Posso. Por quê? O que ele falou? A bola está acima dos blocos. E ela continua acima dos blocos. Ela continua abaixo do carrinho. Então, também está certo. E o game está bem em cima da bola. Ele não falou em nenhum momento que os blocos têm que estar logo abaixo da bola. Só tem que estar abaixo. Em qualquer lugar abaixo, está certo. Então, o quebra-cabeça pode ficar aqui nessa segunda posição? Pode. Também está certo. Vamos pensar na terceira posição. Para ele ficar na terceira posição, teria que acontecer isso. Para ele ficar na terceira prateleira. A bola está acima dos blocos? Sim. A bola está abaixo do carrinho? Sim. Só que a bola está... Quer dizer, o game. O game está bem acima da bola? Não está. A gente acabou separando a bola do game. Eles não estão bem em cima. Logo acima. Por quê? Porque o quebra-cabeça chegou aqui para atrapalhar. Então, na posição 3 ele pode ficar? Até o momento, não. É o lugar que ele não pode ficar. É a letra C. Só questão de teste. Vamos fazer os outros. E se eu coloco ele na posição 4? Ele pode ficar ali? Sim. Bola está acima dos blocos. Bola está abaixo do carrinho. E game logo em cima da bola. Então, ele pode ficar na posição 4. E por último, ele pode ficar na posição 5? Também pode, né? Por quê? Vai cumprir todas as necessidades. Então, o único lugar que ele não poderia ficar... Eu vou deixar ele aqui na posição que ele não pode assumir. Ele não pode assumir essa terceira posição. Por que ele não pode ficar nessa posição? Porque a gente não pode separar o game da bola. O game tem que ficar logo acima da bola. Ele tem que ficar próximo, certo? Então, o nosso gabarito aqui, letra C. C de casa. E aqui, galera, a gente fechou as de nível avançado da galera do nível P. Deixa eu tirar aqui o bloquinho de cima. Deixa eu diminuir ele um pouquinho aqui. A galera do nível P. A gente fechou mais uma rodada. Se ainda não saiu, né, pessoal do nível S, nível J, talvez ainda não tenha saído alguma das etapas. Galera, a gente vai fechar todas as provas, tá? Vamos com calma, beleza? E aqui a gente fechou. A galera do nível J, de novo, parabéns aí pro pessoal da Olimpíada Canguru por fazer uma prova da liberdade pra galera desses níveis iniciais, né, pessoal? Do terceiro e quarto ano, né, faixa etária bem pequena e já tá trabalhando com questões que exigem um certo grau de raciocínio lógico. Isso é bem legal. Vejo vocês na nossa próxima aula, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.